Antes de tudo, não ligue por símbolo KineMaster ali em cima. É que eu não tenho dinheiro pra pagar pra tirar aquele símbolo de cima e também não tenho um editor muito bom. Então eu tenho que editar com o celular. Mas tirando isso, continue com o vídeo. Ih, fodeu! E aí 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 Mano, como é que eu tô vivo? Eu caí montando de caco de vidro com não Não, tá tudo errado, cara, esse jogo tá tudo errado. Vamos lá, eu tenho que pegar o cara, ó, porque... Cara tá empagando proteção pelo que entendi, né, no jogo, porque o jogo tá sem legenda, né, me fode. Vá lá O cara é bom de pacoteiro, hein, cara. É um parco, tô lá. Vá lá Vá lá Tá gostando, vai, porra Tá, é aquele clichê, né, quero ver. Só mais, tá, toma, toma essa aqui, meu amor Relata a eles pra porra Toma, toma, pimba É, cê não vêra não, cara Aqui, ó, é o chinesinho do poder Não, tem que pegar ele E jogar na cara, samba de lixo, olha Lixo no lixo, porra Volta aqui, volta Volta Ué, o cara tá com faca agora? O clichê do cara chamar amigos pra ajudar ele, bora lá Eita porra Eita porra Eita porra Pega 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 Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Cadê o baiano? Eu não sei dele Cadê o baiano? Fala Cadê o baiano? Bota ele no saco Bota no saco Não, mas eu não sei Se sexo O problema é seu Fica Se sexo Se sexo O problema é seu Se sexo Se sexo Se sexo Se sexo Tá bom, blá 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 bl blú Você precisa ser mais cuidadoso, muito cuidadoso. Não tinha nada, só a luz e o ar e nada, um ambiente ideal para fazer.